Estamos de volta com o programa da Comunidade e agora eu tenho uma conversa para ter com você que tem do outro lado, está gastando demais na sua conta de energia elétrica. Presta atenção, sabia que pode economizar até 30% da sua conta de energia com o ProLight Energy Card? Olha só como é que funciona. O Energy Card é um produto inovador de eficiência energética que acabou de chegar a Manaus. Seu objetivo é dar qualidade e segurança na energia elétrica de seus clientes, trazendo resultados perceptíveis. O Energy Card é seguro? Sim, além de proteger seus equipamentos contra picos de energia, o Energy Card não altera fiações de energia elétrica e não viola as legislações da concessionária. Quanto posso economizar? A redução do custo extra pode chegar até 30%, mas isso depende do consumo. A função do Energy Card é reduzir as interferências que fazem aumentar o consumo e o desperdício. Energy Card, um produto inovador que trará o máximo de eficiência em energia elétrica. Viu aí? Se a sua conta está cara demais ou economizar a luz em casa virou um sacrifício, compre um ProLight Energy Card. Você pode economizar até 30% na conta de energia e amplia o ciclo de vida dos seus eletrodomésticos. O cartão ProLight é 100% compatível com as regras de segurança. Quer economizar? Então procure os quiosques da ProLight no Manauara Shopping, Piso Tucumã e no iShopping São José. Quer economia? ProLight Energy Card. Viu aí? Já tem o recado aí, você que está do outro lado. São 11 horas e 54 minutos. Faça a chamada primeiro, diretor. Do que que é? Olha, o Bruno Fonseca, a gente vai trazer hoje ainda a prestação de contas da comunidade do Rio Piorini. O Bruno Fonseca está lá no Rio Piorini, vai entrar hoje ainda no programa. Ele tem como entrar agora? Vamos lá, Bruno. Como é que está a situação aí? Me conta. Bom dia. Estão resolvendo o problema? Bom dia, Márcia. Em setembro do ano passado, a equipe do programa da comunidade já veio aqui, já mostrou os problemas que existiam. E depois de um mês, a prefeitura já começou os trabalhos e daqui a pouquinho a gente vai mostrar aí esses trabalhos que já estão sendo solucionados. Mas ainda existem alguns problemas que os moradores vão reivindicar aqui, viu? Daqui a pouquinho. Mas antes de eu devolver aí pra você, eu não posso deixar de mandar um abraço pra Márcia Lasmar. Ontem foi aniversário da nossa apresentadora, a rainha da intensidade. Márcia, parabéns, que Deus te abençoe e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e parceira aqui na televisão. Daqui a pouco a gente volta aqui direto da Rua da Passagem, no Rio Piorini, na zona norte de Manaus. Márcia. Obrigada, Bruno. Ele diz que eu sou a rainha da intensidade porque ele é um repórter da intensidade também, repórter intenso. Obrigada, Bruno. Manda um beijo pra todo mundo aí, daqui a pouco você volta daí, viu? Cheio de graça, intenso. Olha só, gente, são 11 horas e 56 minutos. É nessa hora que eu falo pro Ricardinho o seguinte. Ricardinho, solta essa sirene que a gente vai trazer denúncia de polícia agora, destaque de polícia. Uma dupla foi presa e menores apreendidos. Eles são suspeitos de terem roubado um carro do Ministério Público pra conduzir armas e coletes. Tava tudo dentro do carro, viu, minha gente? Armas e coletes. E foi um cumprimento de mandado de prisão. É destaque de polícia que a gente traz agora com o Juscelio Paiva aqui na tela. Juscelio. Foi isso mesmo, Maselas Mara, a Polícia Civil apresentou esses dois homens aqui. Eles são suspeitos de terem roubado todo esse material aqui. Envolvidos, na verdade, em roubo de um veículo que pertence ao Ministério Público do Estado do Amazonas. Só que esse veículo, ele estava em posse de um policial militar. E como o policial militar presta serviço pro Ministério Público, ele estava com essa submetralhadora e este arsenal aqui de munições, além de três coletes balísticos. De acordo com a Polícia Civil, esse que aparece na imagem aqui de camisa branca, é o Rusle Ivan Queiroz da Silva Saraiva, de 22 anos. E o outro é o João Vitor Rodrigues, que é conhecido como Neguinho. A polícia explicou o seguinte, que eles são suspeitos de tráfico de drogas no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus, e contrataram menores de idade, dois menores de idade, para fazerem o roubo de um veículo. E os menores, com a ajuda de outra mulher que está sendo procurada pela polícia, que foi identificada como Ronês e Simas de Melo, roubaram esse veículo lá no Nova Cidade, na Avenida Margarita. A partir disso, a polícia conseguiu apreender os dois menores e hoje recuperou todo o material ao longo da semana. Nós vamos conversar com o delegado Péricles Nascimento, ele que é o delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, para explicar mais sobre essa situação do roubo. Delegado, foi uma ação desde o início do mês até vocês chegarem a todos os envolvidos nesse assalto do carro e também da arma que pertencia ao policial do Ministério Público do Amazonas. Na verdade, foi um período de duas semanas de trabalho intenso para chegar nos criminosos e recuperar também os objetos levados no dia do roubo. Conseguimos, na sexta-feira, prender o Leivan, com quem estava a arma, e recuperamos também a metralhadora. Certo. Agora, foi o casal de menores com a mulher que está sendo procurada, que efetuaram o roubo da arma e também do veículo, o delegado. É, eram quatro. Dois menores e dois maiores que efetuaram o roubo a mando do Leivan. Foi quem entregou a arma e determinou que eles roubassem um carro para ele. Certo. Agora, como é que foi a ação? O policial, ele estava de serviço lá, estava passando pelo local. Como é que foi tudo isso, delegado? É, na verdade, o policial, ele faz a segurança de um promotor de justiça, deixou o promotor em casa e já estava se dirigindo à sua residência. quando foi abordado na esquina da rua Margareta, pelos meliantes. É. Os dois menores, que o delegado se refere, que já foram apreendidos, foram os primeiros a serem apreendidos. É um casal, é uma adolescente de 14 anos e uma adolescente de 17. O outro que participou do roubo é o Neguinho, que está sendo apresentado, e a mulher que está foragida, a Roneise Simas, que a polícia ainda procura. Agora, delegado, o outro, o Leivan, que é o Rusleivan Queiroz, esse é apontado como um traficante ali do Nova Cidade? Isso. O Leivan vende droga ali no local e, no dia do fato, ordenou para que os quatro fizessem esse roubo. Agora, como é que fica a situação do caso? Quais são os procedimentos que foram feitos aí, quais crimes? Eles respondem. Como é que fica a partir de agora? É, os dois foram presos, em cumprimento de mandato de prisão, responderam por roubo majorado, corrupção de menor e associação criminosa. E os menores já estão à disposição da justiça também? Isso, já foram encaminhados à delegacia do menor infrator. Agora, delegado, a mulher que está foragida também, além do 181, o disco de denúncia da Secretaria de Segurança, tem um outro número que possa denunciar para chegar até a Roneise? Isso. Pode ligar para o disco de denúncia da DRFV, que é o 99347-2700. Qualquer informação sobre a Roneise, ligue para esse número. Muito obrigado, delegado Pericles Nascimento. Os dois daqui serão levados para a audiência de custódia e devem aí também serem encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva, que trouxe aqui para a gente esse trabalho da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Eu quero mandar um abraço para toda a equipe, todos os policiais civis, todos os investigadores, os delegados, os policiais militares que trabalham em conjunto com os JIPs, para poder trazer segurança para a nossa cidade, fazer esse trabalho. Parabéns para o delegado da especializada ou de roubos e furtos de veículos, Doutor Pericles, que está aqui falando, dando mais essa prestação de contas aí para todo mundo e principalmente trazendo mais segurança para a cidade. Quando eu vejo a imagem, coloca a foto dos dois, por favor, rapidinho aqui, Cris, coloca a imagem desses dois. Quando eu vejo as pessoas presas aqui, esses homens presas aqui, que estão cometendo crime, a primeira imagem que me vem à cabeça é a imagem da mãe, porque a mãe fica louca, o pai ficam loucos, a mãe e o pai, eles ficam desesperados, os irmãos também ficam desesperados. Se esses homens, se essas pessoas cometem crimes, tivessem o mínimo, o mínimo de amor pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, eles não cometeriam crime, porque eles estão lá sofrendo por escolha, por opção. Eles podiam escolher dizer não para criminalidade, podiam escolher dizer não para cometer crime, podiam simplesmente dizer, olha, pô, está difícil, não estou conseguindo emprego, mas também não vou roubar, também não vou cometer crime, podiam dizer isso, mas não. Resolve desobedecer pai e mãe, que deve ter passado a vida inteira tentando colocar limite, não consegue, resolve desobedecer a família e traz essa tristeza toda. Aí depois fica ligando o bonzinho, mãe, consegue advogado, na visita, né, fica pressionando, se a senhora não trouxe a droga aqui para mim, mães, pais, vocês fizeram o que vocês podiam, fizeram o que podiam, não se envolvam nessa criminalidade, nada de ficar se submetendo a ameaça de dentro de cadeia. Façam a visita porque o amor não deixa não ir, façam a, levem a comida que for permitida pelo sistema prisional, deem um abraço se for permitido, mas não levem drogas, não levem dinheiro, não levem celular. Sabe por quê, minha gente? Porque essa é a vida deles, não é a sua vida. E eles vão dizer o que eles quiserem para você, para poder te fazer levar o dinheiro, te fazer levar a droga, te fazer levar aquilo que não é permitido, aquilo que é proibido pelo sistema prisional. Não caia nessa. Vocês já fizeram tudo por eles, deram educação, deram a comida de todos os dias, tentaram pagar uma escola ou se não tentaram foram para a fila lá para poder tentar conseguir uma vaga em escola pública e eles escolheram o lado errado, escolheram entrar no crime. Não entre você também, você que é pai e mãe, não façam isso. Diga ao meu filho, eu estou aqui lhe trazendo amor, eu estou aqui tentando lhe trazer um pouco de tranquilidade na sua cabeça nesse momento de tortura, mas eu não vou virar bandido por causa de você. Eu não vou cometer um crime por causa de você. É muito simples, porque o que eu podia fazer para poder te tirar dessa vida, eu fiz. Tentei lhe dar educação, paguei sua comida, paguei sua bebida, estou falando de suco de água, essas coisas, tá? Lhe dei roupa, lhe dei um teto para você morar. E você ainda assim entrou na criminalidade. Não me peça dinheiro, não me peça droga, não me peça arma, porque infelizmente eu não vou por esse caminho. Ou felizmente, né? Felizmente eu não vou por esse caminho. Esse caminho é seu, siga você esse caminho. Eu não vou entrar com droga, não vou entrar com arma, não vou entrar com dinheiro dentro de uma cadeia, porque não pode. Preste sua solidariedade, dê a atenção que você tem que dar, porque você é mãe, você é pai, você tem que ter esse amor mesmo dentro do peito, mas não vire criminoso por causa deles. Você tentou, não tentou? Você passou a vida inteira tentando tirar eles dessa vida. A vida inteira tentando tirar eles dessa agonia. Aí você fica em casa na agonia, eles estão presos porque não ouviram os conselhos do pai e da mãe, e agora quer meter você nessa enrabada, nessa rabuda, como diz aí minha mãe, quer te enfiar num cocô desse, né? Para ser bem clara. Então não cai nessa, não vá por esse caminho, não vá por esse caminho. Preste atenção, dê o suporte, dê o carinho, dê o amor, mas não ajude a que ele vire mais bandido ainda lá dele. Não ajude. Doze horas e cinco minutos, a gente vai trazer informações de trânsito para você. Quantas vezes nós não trazemos aqui para você o cuidado do Detran, o pedido do diretor do Detran e dos agentes do Detran para poder trazer segurança para o trânsito, as exigências legais que proíbem exceder o número de passageiros, que proíbem você trafegar e dirigir sem o cinto de segurança e que fazem, obrigam você a cumprir as leis de trânsito. Pois é, sete pessoas, entre elas três crianças, ficaram feridas depois que um carro em que eles estavam perdeu o controle e capotou. É destaque de trânsito que a gente traz agora para você aqui na tela. Solta para mim. O acidente foi às quatro horas da tarde, na avenida Efigênio Salles. Segundo informações de testemunhas, o carro bateu aqui no meio fio e depois disso perdeu o controle e capotou na pista. Pelo menos sete pessoas estavam dentro do carro, dentre elas três crianças. As vítimas foram atendidas na calçada pelos socorristas do SAMU. Aos poucos, as vítimas foram levadas a vários hospitais, entre eles o 28 de agosto. Esta ambulância veio na contramão para atender os feridos. O carro envolvido no acidente ficou no meio da pista de quem seguia para a bola do coroado. As pessoas que avistaram o acidente só viram que o motorista perdeu a direção, atravessou o canteiro e ocasionou o capotamento aí. E as crianças estavam sem a cadeirinha, né? Então todas as vítimas estavam sem o cinto de segurança também, né? Graças a Deus que não ocorreu algo pior, não houve até então vítima fatal. Segundo esta testemunha, o primeiro a ser levado para o hospital foi o motorista do carro, que disse que dormiu ao volante. Ele contou para mim que ele não sabe, ele só disse que apagou e já acordou daí. Com tudo isso acontecendo, tudo isso é que tem acontecido. A testemunha informou também que foi uma médica quem emprestou os primeiros socorros. A esposa, que era médica, parou do outro lado e fez o primeiro procedimento de socorro. Foi o tornequete na avó, colocou em sentido de segurança as crianças, para que ela não pudesse se mobilizar. Deixou o pai no mesmo canto, porque acredita-se que o caso dele foi um pouco mais sério. Apesar do grave acidente, as crianças sofreram escoriações. Mas, por enquanto, não há informações de feridos com gravidade. Depois de quase uma hora, o carro foi guinchado e o trânsito liberado. Graças a Deus que ninguém corre risco de morte. Mostra de novo a imagem do carro para mim, depois que ele foi guinchado, só para eu ver direito aí. É uma estrada aquele carro, né? Eu estava pensando ali nas pessoas que estavam sendo socorridas, e a testemunha disse que era um pai, uma mãe, as crianças e mais alguns outros parentes. Era um Fiat Strada, é isso, diretor? Eu acho que é isso, né? Sete pessoas nesse Fiat Strada. Agora, me corrija aqui se eu estiver enganada, o Fiat tem uma cabinezinha, uma cabine estendida, né? É uma cabine estendida que cabe mais três pessoas atrás. Mesmo assim, mesmo assim, são cinco pessoas no máximo e apertado. Porque é um carro que cabe realmente pessoas atrás, mas cabe apertado. Ele é uma cabine mais estendida, mas é uma cabine pequena ainda. Cinco pessoas na bucha tinham sete. Todos sem o cinto de segurança. Graças a Deus que ninguém ficou gravemente ferido. E aí a testemunha vem dizer... Tá aí, olha, que a gente está trazendo para você, gente. E aí a testemunha vem dizer para a gente que parece que o motorista dormiu a volante, né? Que o motorista parece que pegou no sono e acabou perdendo o controle do veículo. Quando ele fala ali o torniquete, né? Eu vou dizer que eu não sei se todo mundo sabe o que é torniquete. É para dar uma pressão. Provavelmente deve ter tido alguma hemorragia em algum membro, ou na perna esquerda, ou no braço esquerdo. São os membros que têm artérias de grosso calibre que podem matar a pessoa se tiver um rompimento. Aquela artéria que passa aqui, tem uma artéria aqui na femoral que se romper na hora do acidente desse, a pessoa pode morrer de hemorragia na hora. Então tem que fazer um torniquete para controlar a hemorragia, que é... Usa com o cinto, usa o cinto, usa uma corda, mas amarra a perna bem apertada para poder evitar que o sangue saia do corpo, tá? É mais ou menos por aí. E você está vendo aí o atendimento, que foi muito rápido. Gente que estava passando na rua, que tentou prestar esse primeiro atendimento, tratava-se de uma médica, como disse a testemunha. Mas olha só que perigo. Todo mundo sem cinto de segurança. As crianças envolvidas nesse acidente, também sem cadeirinha, sem cinto de segurança. E está aí o acidente que foi considerado um acidente grave. Olha, quem está conduzindo o seu veículo, uma das coisas que mais se diz, por que é tão proibido beber e dirigir? Porque a bebida tira a tua atenção, tira o teu reflexo, tira o teu cuidado com o trânsito. A mesma coisa acontece com quem está com sono. Quem está com sono, fica sem raciocinar. Pessoal que briga comigo que eu durmo cedo, porque quando eu durmo, quando eu estou com sono, eu fico meio assim, ó, meio lesa, quando eu estou com sono. Entendeu? Então, imagina dirigir com sono. O sono, quando ele é incontrolável, você cochila. Não tem pra onde correr. E infelizmente, em dois segundos acontece uma tragédia. O homem deve ter piscado e quando ele piscou pra pescar, né, que dizem quando a gente está com sono, a gente pesca, né, que fica ali baixando a cabeça. Quando o cara piscou, bateu o carro e olha só o que aconteceu. Eu acho que ele não estava em alta velocidade. Por isso que o capotamento aconteceu, porque bateu ali a quina do carro, perdeu a estabilidade. Mas eu tenho a impressão que ele não estava em alta velocidade, porque senão podia ter sido pior. Ele podia ter capotado mais de uma vez. E se capota mais de uma vez, vai amassando o carro e vai trazendo maiores lesões pra quem está dentro do veículo. Graças a Deus, todo mundo está bem, graças a Deus. 12 horas e 11 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente já trouxe destaque de polícia, já trouxemos aqui destaque de trânsito, denúncia de trânsito, já trouxemos prestação de serviço com relação ao FGTS e agora a gente traz a comunidade. Sabe que aqui no programa a gente traz a denúncia da comunidade, mas a gente também traz a prestação de contas. Quando tudo dá certo, quando as coisas correm bem e as pessoas conseguem ver a infraestrutura sendo feita, sendo realizada, a gente também mostra. Hoje o Bruno Fonseca está lá no Rio Piorini e vai trazer pra gente uma dessas prestações de contas, né, Intenso? Oi, Bruno! É verdade, Intenso, olha só, nós estamos aqui na Rua da Passagem, onde há cinco meses atrás a equipe do programa da comunidade já veio aqui. A gente vai ver agora as imagens aí que a gente vai mostrar. Há cinco meses atrás a rua estava nessa situação, né, onde chovia e alagava. As pessoas são basicamente, são aproximadamente 25 famílias que moram nesta Rua da Passagem. A Rua da Passagem, ela dá um acesso até o fim dela, até um igarapé. O começo dela fica aqui na Rua José Oliveira, né, que é uma avenida aqui e fica entre uma pousada e um ponto de ônibus. Essas 25 famílias, elas reivindicavam a situação da Rua Márcia. O que é que acontecia? A rua era desse jeito, né, que a gente viu aí e agora, depois de um mês, a rua, a Secretaria de Infraestrutura, né, a Seminf, veio aqui fazer os trabalhos de drenagem, fazer aí, olha, a gente tá vendo agora aqui, ó, existe a tubulação pra esgoto, ou seja, a Dona Bel tá feliz aqui, né, Dona Bel? Não, não, todo mundo, né, mas a nossa maior felicidade vai ser quando a gente vê isso aqui tudo asfaltado, né, porque a luta aqui foi muito grande. Foi grande. A gente chegou a pedir socorro até do secretário da Semúrp, que não tinha nada a ver com a rua, né, e a gente pediu socorro dele, né, e Alain, se você estiver me escutando, nós queremos te agradecer, tá, porque você nos ajudou bastante, né, na hora ele entrou em contato com o Buriti, e o Buriti, que é o secretário de obra aqui do distrito, né, de obra, veio aqui conosco e desde daí começou, né, esse trabalho aqui na nossa rua. Então, a felicidade é grande. A felicidade é grande mesmo, a gente quer agradecer todo o pessoal, né, que tá envolvido nesse trabalho, né, tá, e pra nossa felicidade maior, a gente quer que a rua fique asfaltada, bonita, porque nós, nós não somos pessoas irregulares aqui, olha, tá aqui o nosso IPTU, que a gente paga, né. Vou mostrar aqui, ó, Anderson, nas imagens do Anderson. Porque a última vez foi passado que nós éramos irregular, né, e nesse dia eu fiquei triste demais, fiquei triste mesmo, porque eu tava esperando uma resposta da Semif, aí falaram que nós éramos irregulares aqui, né, então nós não somos, gente, nós pagamos o nosso IPTU desde 2011. E tudo certo, o loteamento é regular. Se nós cobrir, nos cobrar o IPTU, a gente tem, a gente paga, entendeu? Então, se a gente paga os nossos impostos, nós merecemos também ter algo melhor na nossa rua, né. Tá certo, dona Abelda, muito obrigado. A senhora também se sente feliz aí, né, com o trabalho aí da Secretaria, né, de infraestrutura, devolvendo aí pra vocês a dignidade. É, é bom, né, tá, como Deus tá, aproveito, né, cortar a rua, né, falto, né, mas mora bem, tá aqui, acho que vai sair nossa rua. Olha aí, ó, a gente tá vendo aqui, Márcia, realmente aí a felicidade dessas pessoas que ficam realmente felizes com essas obras, porque há muito tempo eles passavam, por quanto tempo, dona Abel, vocês passavam pela rua? Eu moro aqui há 16 anos, vou fazer isso. Sempre foi daquele jeito? Sempre foi daquele jeito. Só agora, depois de mostrá-la aqui no programa da comunidade? Isso, mostrá-la aqui no programa da comunidade, outras reportagens que vieram aqui, né, e outras pessoas que tiveram influência, né, como nós fomos na prefeitura, falamos com a dona Ana, né, ela nos recebeu muito bem, graças a Deus, tá nos ajudando, que as máquinas também já estão ali no garapé, cavando, né, então a gente fica feliz, é motivo de felicidade, né, porque toda vez que chove a nossa casa fica cheia de água, né. Tá certo, dona Abel, tá certo. Márcia, a gente vê aí, né, que nesse momento os trabalhadores estão em horário de almoço, mas eles deram uma pausa também nesse período de chuva de dezembro, agora as obras voltaram e eles vão continuar aqui por um bom tempo, é, tipo, é, eles deram as informações pra gente que vão durar mais ou menos uns dois meses ainda de obras. Daqui a pouco a gente volta pra conversar com esses moradores aqui da Rua Passagem, a gente vai, a gente vai daqui a pouco voltar aqui com eles pra falar de um outro problema que eles vêm enfrentando. Esse foi resolvido, mas ainda existe um que eles vão meter a boca aqui no programa da comunidade e vão falar, viu, Márcia, eu volto com você. Obrigada, Bruno, agora o que vai ser valorizado é aquela casa que tá à venda ali, né, tem uma casa que tá lá dizendo, vendo esta, agora depois que arrumar aí a rua toda, terminar essa instalação das manilhas ali, colocar essa infraestrutura de base, botar o asfalto em cima aí que aquela casa vai ficar mesmo valorizada. Será que o dono vai querer vender depois disso? Acho que não. Penso que o dono não vai querer vender depois dessa reforma toda aí. Daqui a pouco o Bruno volta de lá ainda ouvindo a denúncia da comunidade, ouvindo o que o morador lá do Rio Piorini tem a dizer. 12 horas e 17 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai pro intervalo, mas ainda nesta edição do nosso programa da comunidade, tem mais ronda policial aqui. Fica ligado que a gente vai trazer ainda, olha, esse caso aí. Tá vendo aí esse caso? A gente vai trazer, esse homem foi preso, que a gente vai trazer pra você daqui a pouquinho. Ele é suspeito de fraude. Olha aí, um monte de certificado, olha, de faculdade salesiana, de faculdade lá do Dom Bosco. O número, o número, o número é de pelo menos meio milhão de reais. Essa é a acusação, ele é suspeito. A gente vai trazer daqui a pouquinho, 12, 18, sai daí não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.